Ai Minecraft, uma das melhores coisas que você pode fazer são aquelas farms maravilhosas que vão te ajudar a conseguir os itens muito mais rápidos, não é mesmo? Só que quando você tá começando um mapa, pode parecer difícil você construir aquelas farms gigantes como essa aqui que você tá vendo, que é uma farm de creeper mega gigantesca que vai te dar muito, mas muito, muito, muita pólvora mesmo. Então quais são as melhores 5 farms pra você ter logo no começo do seu survival? Vamos começar com o modelo clássico, a famosa farm de pesca. A farm de pesca é sensacional, primeiro porque ela é muito barata de fazer, ela gasta água, baú, banner, lava que talvez seja um dos itens mais difíceis, além de funil e carrinho. E uma coisa muito legal da farm de pesca é que no começo do jogo você precisa de duas coisas, comida e encantamento. Existem várias formas de você conseguir comida, como matando animais, você pode plantar ou você pode pescar. E com isso você pode conseguir o salmão, logicamente você não vai conseguir o salmão assado, você vai conseguir o salmão cru, mas você pode conseguir o salmão, o bacalhau, que são ótimas fontes de comida pra início de jogo. Além disso você vai conseguir também livros encantados, como Proteção 1, como Eficiência 4 e vários outros livros que você pode obter utilizando várias de pescar encantadas. Uma outra coisa muito legal no começo do jogo que você pode obter são etiquetas, também vasilhas e outros itens decorativos, como a própria Vitória Regia. E por incrível que pareça, até graveto. Até porque a gente sabe que no começo do jogo, madeira é um recurso escasso. E ficar andando por aí, capinando árvores, é uma coisa bem chata e tediosa, que pode te roubar bastante tempo. Uma coisa legal dessa farm é que você pode deixá-la funcionando enquanto você fica AFK. Ou seja, você vai deixar ele seu computador, seu console ou até mesmo seu celular a madrugada toda farmando itens maravilhosos, enquanto você também consegue XP pra poder encantar os seus equipamentos numa mesa de encantamentos, por exemplo. Tadinho, então essa talvez seja uma das melhores formas de eu conseguir, por exemplo, livro encantado e comida. Mas, o que mais que eu posso fazer no começo do jogo que pode facilitar a minha aventura survival? É claro que eu poderia falar de uma farm de lã, que é simples, rápido e fácil pra conseguir várias lãs. Mas, tirando decoração, a lã só serve pra você fazer cama. Então é muito mais rápido você sair matando aí as ovelhas pelo seu mundo pra você fazer a sua cama e dormir rápido. E tem uma coisa que eu particularmente tenho muita preguiça de fazer, eu acho que vocês também têm, que é pegar madeira. Essa farm de madeira aqui, pra mim, é uma das melhores, porque além de extremamente simples, ela é fácil de fazer e rápida. É claro que você vai precisar de alguns ferro pra poder fazer aqui o funil, pra poder fazer os outros itens de redstone, como o ejetor também. Mas, ela é uma farm relativamente barata, levando em consideração que você vai precisar aí de farinha de osso, que você pode fazer uma farm de spawner de esqueleto aí pra conseguir várias farinhas de osso, ou uma que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo pra conseguir também muita farinha de osso. Essa farm aqui de madeira, ela não é 100% automática, mas ela é muito prática, porque ali naquele bloco você vai colocar a sua árvore, assim que ela crescer, esses pistões aqui vão empurrar ela pra frente, e esses outros aqui vão quebrar as folhas, justamente pra poder te dar mais mudas pra fazer essa belezinha aqui funcionar. O sistema dela é relativamente simples, olha, aqui tem a parte de trás, onde faz os pistões empurrarem, que são ativados por esse espectador que tá aqui, e esse sistema aqui é responsável também por empurrar a sua madeira pra lá, onde você vai quebrá-la com o machado. Então você vai pegar as suas mudas aqui, eu vou pegar a de carvalho, ativar essa alavanca, bom, coloquei ali a muda, já cresceu aqui rapidinho, coloquei outra muda, e aí você vai ficar aqui, a FK esperando essa outra muda crescer, assim que ela crescer vai ser empurrada aqui, e aí você vai conseguir madeira de uma forma muito rápida e prática. E aí depois é só você pegar o seu machado, quebrar aqui a sua madeira e ser feliz. Tadinho, mas no começo do jogo eu não tenho muita farinha de osso, cara, então sim, você tá me falando de uma farm que utiliza muita farinha de osso. E aí, como é que eu posso no começo do jogo fazer uma farm que me dê muita farinha de osso, sem eu encontrar um spawner de esqueleto que pode ser um desafio um pouco complexo? Várias opções no começo do jogo é uma farm... Opa, consegui fazer isso muito bem. É uma farm muito simples, que é essa farm de algo aqui. Basicamente ela utiliza de um bug, onde faz com que a alga cresça rapidamente, utilizando areia ali embaixo, ó, e pistões pra quebrar essa alga rapidamente. Essa alga ela vai quebrar, cair aqui nos nossos funis, e vai entrar no compostador aqui, onde a gente vai... Opa, opa, opa... Fazer toda a nossa farinha de osso. Então olha só o tanto de farinha de osso que eu tenho aqui. Eu fiquei mais ou menos uns 30 minutos só, e olha o tanto de farinha de osso que eu já tenho nesse baú, cara. Essa farm aqui é muito boa também. Então você pode ficar aqui, ó, de boa, a FK esperando fazer muita farinha de osso pra você utilizar lá nessa outra farm que eu mostrei, e ela é muito simples de fazer. Inclusive, se você quer tutoriais dessas farms que eu tô mostrando aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo o tutorial que você quer e deixa o like também pra eu poder fazer o vídeo aqui pra vocês e você conseguir construir aí no seu mundo do Minecraft Bedrock. Mas o sistema não é muito complexo não, ó. Você vai precisar de areia, alga, que você pode pegar no mar, pistão, que a única coisa mais difícil dele é o ferro, e o funil também, que você vai precisar de bastante ferro e madeira. O restante é muito fácil, muito simples e muito rápido de você obter. Agora, será que você merece um bônus? Tá, eu vou te falar um bônus. Aquela mesma farm lá que você pode utilizar o compostador, você pode utilizar aqui, ó, o defumador pra poder não só conseguir alga desidratada e bloco de alga desidratada, que você pode utilizar como um combustível, que é muito eficiente. Vou ligar essa farm aqui pra vocês verem. Mas também você pode utilizar essa farm aqui pra poder fazer uma farm de XP. Basicamente, é só você ativar essa alavanca aqui, que vai bloquear a alga desidratada, que acabou de ser queimada, de passar para os funis que estão aqui embaixo. Dessa forma, ó, não vai chegar nenhuma alga desidratada aqui. E com o passar do tempo, toda vez que você queima um bônus, é gerado um XP dentro daquele defumador ou daquela fornalha, tá? Sim, essa farm também funciona com fornalhas. E sim, quando você retira os itens daqui, ele vai te dar o XP de todos os itens que passaram ali naquela fornalha ou deformador. Ou seja, uma ótima forma de você conseguir XP no começo do jogo. Olha só, tô level 115 e o meu XP já subiu bastante aqui, cara. Mas o que eu gosto mesmo dessa farm é a possibilidade de você ter aqui blocos de água desidratada. Primeiro, porque é muito chato de você ficar indo atrás de carvão. E segundo, porque a gente utiliza muito, mas muito, 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 muito blocos de combustível. Tá, Gil, então você já falou de pesca, madeira e farinha de osso. E todas essas farms você vai utilizar ferro. E você não vai me mostrar nenhuma farm de ferro, não? É claro que sim, a farm de ferro é uma das mais simples de fazer no começo do jogo. Porque ela usa apenas pouquíssimos recursos. E um recurso que, bom, é algo que é mais fácil de você conseguir no Minecraft do que vários outros. Como a sua paciência ao ficar mexendo com aldeões, por exemplo. Mas a farm de ferro, ela é muito simples de fazer. Primeiro porque você vai precisar de 20 aldeões que você pode conseguir nas vilas. Então você vai colocar um aldeão aqui, que é o principal, que vai sincronizar com as camas e vai definir a sua vila. E o restante dos aldeões, os outros 19 aldeões, você pode colocar em buracos com acesso a bancadas de trabalho. É lógico que você tem que ter um cuidado aí com a sincronização desses aldeões, principalmente no Bedrock. Mas eu garanto que o trabalho vale a pena, porque você vai precisar de ferro para poder fazer vários itens. Como armaduras, equipamentos, pistões, entre vários outros tipos de itens no Minecraft. E, bom, uma farm muito boa também de você ficar aqui a FK enquanto você consegue ferro automagicamente. Atualmente já tem modelos mais simples e compactos da farm de ferro. Inclusive, se você quer que eu faça tutoriais dessas farms mais simples e compactas do que até essa mesmo que você viu aqui no vídeo, deixa o like aqui e comenta aqui embaixo também, quem sabe eu faço para vocês. E já que você já está lotado de ferro aí para as suas ferramentas e sua armadura, e você também já tem encantamento suficiente para poder ter armaduras melhores e também ferramentas melhores, você vai conseguir fazer a próxima farm, que é muito simples de fazer. Você só vai utilizar um grande recurso na sua vida, que é tempo. A farm de slime, que, bom, é uma farm onde você pode conseguir slime, ela é muito útil principalmente porque o bloco de slime você utiliza para poder fazer máquinas voadoras, pistões grudentros, entre outros tipos de itens no Minecraft. E o mais legal da farm de slime é que, além de você conseguir vários blocos, né, porque você vai ter que escavar vários andares aí, você também vai conseguir muitos minérios, já que você tem que cavar muito para fazer uma farm de slime realmente eficiente. O bom dessa farm de slime aqui é que é só você ficar a FK, sem você fazer nada, que vai gerar muito gosme de slime, muita gosme de slime mesmo. Você dificilmente vai utilizar todo o slime que essa farm vai gerar aqui, por exemplo, se você deixar ela funcionando numa noite inteira. E essas foram as 5 farms simples para survival no Minecraft Bedrock. Se você gostou, não deixa de deixar o like aqui embaixo nesse vídeo, e quem sabe eu faça um tutorial aí para você construir no seu mundo. E também, prepare-se porque eu estou fazendo um vídeo com as 5 farms avançadas para Minecraft Bedrock. Eu estou de volta no YouTube depois de muito tempo, então deixa o like aí, espero conseguir fazer mais vídeos para vocês. Um grande abraço e tchau! Um grande abraço e tchau!